Seguinte galerinha, eu tô passando no começo desse vídeo pra fazer um desafio pra vocês Eu quero ver quem vai conseguir deixar um like e se inscrever no canal com o nariz Olha só, é com o nariz antes do meu amigo pular lá embaixo Será que vocês conseguem? Vai lá, então prepara esse narizão aí e já vamos começar Vai lá aí, eu vou contar até 3 e você pula, tá bom Jink? Tá bom, vai lá Então vai lá pessoal, já tá valendo E é 1, é 2, é 3, pula Jink, vamos, vamos, vamos E aí pessoal, quem conseguiu, comenta aí pra eu saber, tá bom? E vamos pro vídeo Seguinte Jink, então vamos começar, eu já tô preparado, e você? Eu também já tô preparado, não é não? Nossa, que bom então E pra quem ainda não entende a regra do jogo, funciona mais ou menos assim A gente tem aqui um montão de youtubers E eu escolhi esse aqui que vocês estão vendo, que o Jink não pode saber E ele também escolheu um que eu ainda não sei, ó, tá lá do outro lado E aí, a gente tem que fazer perguntas pra tentar acertar Só que só é pergunta de sim ou não Não pode fazer outro tipo de pergunta, tá bom Jink? Tá bom, não é Se você perguntar a pergunta que não pode perguntar, é que eu vou ficar bolado E aí você vai ver E lembrando pessoal, comentem aqui Eu quero saber quais desses youtubers aqui vocês conhecem, ó Tem esse aqui, quer dizer, esse aqui eu posso falar Ele só não pode saber esse aqui, porque é o meu que ele vai ter que acertar, né galera Então vamos começar, eu vou mostrar pra vocês aqui de pertinho aqui, ó Tem todos esses youtubers, e os youtubers do lado dele é igual Ops, você não vai passar daqui não, viu? Você também vai passar pro meu lado não, viu? Eu passo, eu passei já Eita, você não vai deixar eu passar não? Jink, volta aqui agora, volta e passa pro lado Muito bem E lembrando pessoal, todo mundo, se quiser assistir esse vídeo Tem que estar inscrito e deixar um like, tá bom? Então vamos começar agora pra não perder tempo Jink, você quer começar ou eu começo? Você começa Então tá bom, vou fazer a primeira pergunta já E lembrando pessoal, a gente vai ter que ir tirando os youtubers daqui Ou seja, quando eu achar que não é esse aqui, por exemplo É só eu dar um tapinha nele, que ele vai sair daqui, tá bom? Mas não vai machucar nem nada, é só um tapinha bem de levinho, tá bom? Porque esse aqui é um bonequinho Ó, então vamos lá Deixa eu ver, eu já vou começar perguntando aqui de cima O seu youtuber, ele é famoso? Ah, muito Ah, que pergunta besta, é lógico, senão ele não estaria aqui, né? Ah, eu acho que não era pra eu ter perguntado isso Ah, mas tá bom Já foi Ah, minha vez O seu youtuber, ele grava sem camisa? Ih, não, ele não grava sem camisa Ah, então deixa eu tirar esse Ah, eu já sei qual que ele tava pensando, hein Eu acho que eu já sei Então tá bom Deixa eu perguntar uma coisa Dinky Ah O seu youtuber, quer dizer, é uma menina? O meu youtuber é uma menina, deixa eu ver Não Ah, então eu já sei quem tirar, pessoal Olha, ó, eu vou tirar essa daqui E eu vou tirar também essa daqui Pronto, agora já ficou um pouco mais fácil Nós tiramos dois youtubers, a sua vez Ah, eu posso fazer a mesma pergunta que você fez ou não? É, pode, você que sabe Noylan, o seu youtuber é um homem? É Ah, então agora eu já posso tirar essa daqui E pronto, tua vez Pronto, é, então deixa eu fazer outra pergunta Ai, parece fácil, mas isso aqui é muito difícil Ah, é, o seu youtuber, ele mora, é, no Brasil? Hum, mora Pera, por que que eu fiz essa pergunta? Todos aqui moram no Brasil? Ah, não Ah, minha vez, então Deixa eu ver o que restou aqui Ah, o seu youtuber mora no Estados Unidos? É, deixa eu ver Não, não mora Ah, então dá pra me tirar esse Pronto, tô aqui Ah, é, verdade Eu esqueci, olha só Ah, moleque, você achou que ia me enganar, né? Eu lembrei dele agora Tá bom É, vai, tua vez Minha vez de novo? Hum Hum O seu youtuber, ele tem um canal em dupla com amigo? Hum Com amigo, não Hum Tá bom, então Eu acho que eu já sei quem é Pera Esse aqui E Esse carinha bem aqui Oi, cara Pronto, já tirei Ele nem faz ideia de quem eu tô tirando Minha vez, então Pode falar Vamos lá O seu youtuber Tem Usa uma blusa azul Uma blusa azul? Hum Não, ele não usa blusa azul Ah, então já sei quem tirar Esse aqui Pronto Ih, galera Tá ficando poucos youtubers agora Eu vou ganhar Hum Será? Eu acho que não Porque eu tenho menos aqui Eu tô mais perto Não, 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 não Não faz isso Senão eu vou te dar um tapa Tá bom? Tá bom, então Obrigado pela compreensão E pessoal Lembrando que vocês já sabem O meu youtuber Mas o dele Vocês ainda não saibam Então comenta aí Quem vocês acham que é O youtuber dele Pelas perguntas Tá bom? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui Pra ajudar todo mundo Que tá tentando adivinhar Quer ver, ó O seu youtuber Ele gosta de comer Muito, muito, muito Muito, muito Ah Não Ah, então Eu já sei quem tirar, hein Não sabe nada Eu sei, olha aqui, ó Tchau, carinha Você gosta de comer bastante Nossa, eu tenho uma pergunta Muito legal Vamos lá O seu youtuber Já lançou um livro? Nossa Essa foi boa mesmo Não, meu youtuber Nunca lançou um livro Nossa, então Eu vou tirar um tanto Eu acho que eu já sei Em que é Esse aqui eu tiro Pera, pera, pera Eu posso fazer Essa mesma pergunta? Não pode Então eu vou fazer outra Diferente Então pode O seu youtuber Ele usa boné? Não Meu youtuber Não usa boné Nossa, eu pensei Que eu ia acertar agora Mas pelo jeito Não vai ser dessa vez Pronto, tirei Tá Nossa, tá ficando de noite Vai ficar perigoso aqui Tá, vai Minha vez agora? Uhum Vamos lá Noylan O seu youtuber Ele tem Um fone na cabeça? É Não, ele não usa um fone Ah, achei que eu te sabia Droga É, pelo jeito Você não sabe mesmo, hein Então agora minha vez É O seu youtuber Hum, deixa eu pensar Deixa eu pensar Ele Muda de cabelo Toda hora? Uhum Ai Mer Muda Muda? Então eu acho que eu já sei quem tirar Só que eu ainda não vou chutar Porque Porque eu posso errar Então se eu errar Eu perco o jogo Então pera Eu posso tirar esse Esse aqui não costuma mudar de cabelo E esse aqui muda É Às vezes Nossa, só sobrou um Eu acho que é esse aqui mesmo, hein Sobrou dois, meu Agora Eita Quem será que vai ganhar? A última pergunta Vai, faz O seu youtuber Tem um canal de Minecraft? Não Meu youtuber Não tem um canal de Minecraft Ah, então Sobrou o outro Ai, eu acho que é ele Mas agora é tua vez Eita Só sobraram dois Será que ele vai acertar o meu? Eu tenho que acertar Antes dele Mas pera Eu ainda tenho direito A uma pergunta Então eu vou fazer uma pergunta Bem caprichada Pra ter certeza Se é esse aqui mesmo Quer ver? O seu youtuber Ele tem Dezessete milhões de inscritos? Ai, eu acho que eles têm Então eu já sei quem é Eu vou tirar Eu vou tirar Eu vou tirar esse daqui E eu vou lá olhar Pra ver se eu acertei O seu youtuber Ai, será que é quem eu tô pensando? Será que é? Você vai errar Eu não vou errar Eu tô chegando Já tá ficando de noite Isso significa que eu vou acertar O seu youtuber É o... Eu não tô olhando Felipe Neto Não Eu acertei É o Felipe Neto Não é o Felipe Neto Mas eu tô vendo Eu tô olhando pra ele Olha o youtuber Que sobrou aqui, ó Nossa, Dink Você chegou muito perto De acertar Olha lá Pra você ver Ai, eu ia ganhar Foi por muito pouco, né? É o Lucas Neto Teu É o Lucas Neto Mas pelo jeito Você não ganhou de mim Você não ganhou Ah, mas eu quero uma revanche Beleza, pessoal Então o Dink vai ter a revanche Se vocês deixarem muito like Muito like mesmo Nossa Bugou a garganta aqui Tá Vai, de novo Então, por favor Deixa muito like aí Pra eu poder voltar com essa série E continuar trazendo outros youtubers E também Se você tem algum youtuber Que você goste E ele não tá aqui Comenta pra eu colocar ele E o seu comentário Pode aparecer no vídeo Tá bom? Então é isso, pessoal Me segue lá no Twitter Pra ficar ligadinho Aqui no canal E é isso Tamo junto Valeu E até a próxima Fui Ô, ô, Lucas Você pode me... Vem cá, rapidão Deixa um negócio Por que você caminha E o sovaco mexe? Eu não tô entendendo Nunca nem vi Ah, tá bom Eu queria falar Que eu sou muito seu fã É muito legal estar aqui Mas eu queria saber O que tá acontecendo Por que que tem fogo E sangue Ai, meu Deus Velho A gente tava lá Na área secreta Sabe? A área secreta? É porque da última vez Que eu vim aqui Eu olhei lá dentro Não, você não olhou não Olhei Eu não podia Tudo que tinha lá dentro Tudo que tinha lá dentro Desapareceu O que? Como assim? Desapareceu do nada? Do nada, velho E parece que tinha uma mensagem Falando que eu precisava Procurar alguma coisa Eu só que eu esqueci O que que é essa coisa? Como assim?